São Flávio Saturnino, que é editor do portal Popline. Tem a Mari Bastos, que é do fã clube Green Day Brasil. Carla Bastos, da Warner Music. O Regis Tadeu, jornalista musical. E como moderador a gente tem o Alex Correia, que é do blog Move That Jukebox. O esquema aqui vai ser tradicional de debate mesmo. Eles vão fazer primeiro uma apresentação, vão conversar, tem uma primeira rodada de conversa. E depois a gente já abre para perguntas e comentários de vocês na plateia. Eu vou estar com o microfone, é só me chamar e eu levo para vocês. Beleza? Então, como ele falou, o tema do debate é... São os fãs como novos divulgadores. Há muito tempo, desde o nascimento da indústria fonográfica, a gente viu muito as gravadoras e as rádios definindo qual seria o próximo hit. Hoje em dia já não é assim que funciona. Pela internet, os fãs já têm a possibilidade de procurar o que mais satisfaz eles musicalmente. Então, eles usam o MySpace, por exemplo, como ponte para chegar até certo artista. E as gravadoras vão atrás, veem o que está fazendo sucesso. E, assim, de certa forma, são os fãs que definem qual vai ser a próxima banda a estourar. É isso que tem dado a eles o título de fãs como novos divulgadores. Antes de começar, eu queria que vocês se apresentassem para a gente. Bom dia. Bom dia. Dá para aumentar um pouco o som daqui? É que eu não consegui ouvir nada do que ele falou. Está ruim o som aí, não está? É possível? Pois é, porque vocês querem que eu grite, talvez. Pode ser. Hã? Tá, vou ser um pouco mais eloquente, tá bom? Meu nome é Regis Tadeu. Eu sou jornalista, sou crítico musical. Sou colunista do Yahoo. Sou jurado do Arroyo Gil, né? Enfim, e a gente está... Sou editor também de revistas, da Cover Guitarra, da Cover Baixo e da Batera. E a gente está aqui para debater esse assunto aí bacana e responder a pergunta de vocês, beleza? Oi, eu sou a Carla. Eu sou gerente de produto e promoção da Warner News, que é aqui no Brasil. Eu estou na Warner há 13 anos, já passei por três departamentos lá dentro e estou há seis anos no marketing. E também estou aqui à disposição para as perguntas de vocês. Oi. Eu sou a Mari Bastos e eu comecei um projeto com um site chamado Green Day Inc., que é um fã site que divulga todas as notícias sobre a banda. E ele tem apoio tanto da Warner quanto da MTV também. E eu também sou a moderadora do maior comunidade do Green Day no Orkut. E bom dia para vocês e também para a galera que está assistindo online, porque tem mais de 20 fã sites que estão transmitindo esse debate online agora. Oi, meu nome é Thiago, eu sou repórter da Folha de São Paulo. Lá eu cobro música e cultura pop em geral. Então, para começar, eu queria saber de vocês, quando vocês acham que os fãs deixam de ser consumidores para assumir esse fardo de novos divulgadores, de novos promotores? Eu acho que o fã é um novo divulgador quando ele faz o... Ele pode fazer uma pré do artista, mas a gente tem que estar antenado porque tem uma movimentação ilusionista também de aumento de viewers e de aumento de acessos de sites. tem propostas manipuladas, a gente já sabe, propostas declaradas em vésperas de prêmio, de votação de prêmio. Então, esse é o lado negativo, é a divulgação negativa da história. Mas quando existe uma movimentação na internet e a gente consegue perceber e vai lá e contrata o cara e aquele fã dá sustentação àquele som que ele já gostava, aí sim, aí eu acho que ele é encarado como um novo divulgador e ele faz o papel da própria Mari que ajuda a gente a trabalhar tão bem com os artistas e está jogando essas informações dos artistas em tantos quantos campos existem e são possíveis de estar, porque realmente a gente não consegue ser onipresente. Às vezes o fã chega num lugar que a gravadora demoraria dois, três meses para chegar ou talvez nunca chegasse. Então, a gente trabalha muito com o fã clube lá na Warner, não só com o do Green Day, agora a gente está massivamente em cima do fã clube do Paramore, do Mills e do meu futuro lançamento que é o Linkin Park, que vem aí esse ano com o disco novo e a gente trabalha com eles a todo vapor, para a gente estar sempre aproveitando as informações que eles trazem, porque muitas das vezes a gente vê informações primeiro no blog de um fã e depois recebe do celular de fora e também para poder ajudar eles a disseminar uma informação que é importante para a gente. Olha, eu acho que a questão primordial, primeiro você definir o que é o fã. Porque o fã, para mim existem dois tipos de fãs, esses dois tipos têm um perfil muito bem definido. Primeiro você tem aquele cara ou aquela pessoa que é extremamente admiradora de uma banda. Mas assim, ela é admiradora, mas com um mínimo de grau de racionalidade. Ou seja, ela tem uma capacidade de discernimento, de saber quando o seu ídolo, por exemplo, pisa na bola, lança um disco ruim e tal. Então, esse é um fã consciente de que o seu ídolo, na verdade, está sujeito a erros. E é uma pequena memoria, porque a grande maioria é formada pelo outro tipo de fã, que é basicamente um retardado mental. É aquela pessoa absolutamente histérica, que enxerga o seu ídolo num patamar de infalibilidade muito grande. Então, essa pessoa, ela devota uma dedicação que chega a ser um negócio até preocupante em termos psicológicos. A gente, definindo esses dois perfis, agora a gente pode até achar que o fã, ele é um novo divulgador numa banda. Eu, assim, eu como jornalista, eu só acho interessante quando o fã, ele fornece um nível de informação que tenha um... Eu não vou dizer um distanciamento, porque aí seria pedir muito, mas que ele tenha um mínimo de imparcialidade na hora de divulgar, por exemplo, as novidades da banda. Eu sei, por exemplo, de alguns fã-clubes que se recusam, por exemplo, a divulgar notícias ruins dos seus integrantes. Ou se recusam a divulgar que a banda está se esfacelando por conta de brigas internas, esse tipo de coisa. Então, eu acho que para o fã ser realmente um divulgador, ele tem que ter um mínimo de independência na hora de realmente colocar na internet... Alô, alô? Estão ouvindo? Ele tem que ter um mínimo de racionalidade na hora de colocar as informações. Uma outra coisa também que eu acho que é importante frisar, é que a grande maioria dos fã-clubes, eu não digo todos, mas, assim, a grande maioria coloca as informações nos seus sites, justamente retirados... Essas informações são retiradas dos sites de música. Então, na verdade, o fã, ele não acaba sendo um divulgador, ele acaba sendo um propagador de uma notícia já pré-existente na internet. A não ser, em caso de alguns fã-clubes que são extremamente, realmente próximos da banda, como é o caso do fã-clube internacional do U2, eu acho que aí vale a pena você acompanhar. Fora isso, é preciso você ter um certo distanciamento, inclusive, até na hora de você receber essa informação do fã-clube e dar a veracidade dela, a ela ou não. Então, eu acho que está desligado isso aqui. Alô? Estão ouvindo? Ah, agora sim. Então, eu acho que o legal dos fã-sites é que a gente pode não só trazer alguma notícia de várias fontes, como ele falou, a gente, às vezes, realmente acaba só disseminando, trazendo a notícia de outro lugar. Mas eu acho que o legal é porque o fã vai ter um lugar específico onde ele pode ir e obter todas as informações, e, principalmente, no meu caso, que é um site em português, eu posso estar traduzindo as notícias para os brasileiros que não falam inglês e, também, quando tem revistas, matérias com o Green Day lá na Fora, nos Estados Unidos, na Inglaterra, o pessoal manda o scan para mim e eu traduzo e posto também no site. Então, eu acho que isso é um jeito legal de trazer informação, principalmente para os fãs brasileiros da banda, que não conseguem acompanhar, infelizmente, por causa da barreira da língua. E eu acho legal, também, o fato de que, como a gente tem muitas fontes, não é só pegar as notícias em qualquer lugar, como no site oficial, porque o site oficial, às vezes, ele é muito por cima, ele só quer falar sobre alguma coisa muito oficial da banda ou alguma coisa, só datas da turnê, ou fala sobre o single novo, ele não entra no que todos os fãs querem saber, tipo, ah, como é que está sendo a experiência dos caras lá, ou o Green Day agora lançou um musical do último CD deles, do American Idiot, e sempre está saindo notícias, vídeos desse musical, coisas que não são postadas no site oficial, mas que os fãs têm interesse de saber. Então, eu acho que os fãs sites são legais também para isso, para completar as informações em sites oficiais, que, infelizmente, não são tão usados pelas bandas como deveriam ser usados. Porque eu acho que a internet, hoje, é uma das principais mídias para o pessoal jovem, e eu acho que eles procuram, realmente, muita informação na internet, e acabam entrando só no site oficial e no Wikipedia, e acabam não se satisfazendo com a informação que eles encontraram lá. Muito obrigada. Então, eu acho que o fãs site tem essa função, de poder saciar a necessidade dos fãs de saberem as informações da banda que eles gostam, e não só ficar sabendo por cima, ou mais ou menos, sobre a banda. Então, o papel do fã clube também, que tem um street team, é ajudar a divulgar a banda, não só as notícias, mas também incentivar a compra de CDs, porque a gente faz algumas, que são chamadas de missões, onde as pessoas têm que divulgar o CD, nem que seja sair na rua com panfleto, ou fazer alguma propaganda online, um banner, colocar no site, qualquer coisa. E esse pessoal pode ganhar um CD e tal, e isso também ajuda a divulgar a banda, porque, às vezes, a coisa mais boba do mundo pode despertar um interesse em alguém. Oi. Eu acho que o fã clube, hoje, com a internet, enfim, ele transformou-se numa central de divulgação de notícias e fatos relacionados ao artista. Antigamente, não era dessa forma. Antes da internet, o fã clube funcionava como um centro, um ponto de encontro ali, para aquelas pessoas realmente bem fanáticas, interessadas naquele artista. Com a internet, o fã clube dispõe de newsletter, de site, de uma série de ferramentas que possibilitam a divulgação desses fatos, dessas notícias, de uma forma muito mais rápida e múltipla. Então, ele acaba servindo e até competindo com outros veículos, como sites, portais, revistas, jornais, enfim. O fã clube é uma fonte de informação, claro, mas acho que só não pode ser levada como única fonte de informação. é uma das, por ser feita por fãs daquele artista, daquela banda, não é, você atualmente não terá as informações ali com a maior imparcialidade possível. Então, você talvez tenha que buscar isso em outros veículos, mas o fã, por estar muito perto da banda, por estar muito interessado naquele artista, então ele acaba, às vezes, conseguindo informações e curiosidades que você não conseguiria ver em outros veículos. Então, acho que ele tem esses dois lados. Pode ser uma boa fonte de informação, mas acho que não a única. Bom dia, a respeito dos fãs serem os novos divulgadores, eu vejo, eu criei uma certa tese quanto a isso, que, assim, na década de 90, antes do boom da internet, os fã clubes atuavam como uma grande ferramenta de divulgação. E depois que surgiu a internet, os fã clubes foram tomados pelos fãs sites e blogs, criados por fãs. Na sequência disso, agora com o estouro da Web 2.0, tudo se virou uma grande comunidade. E eu nem vejo mais os fãs sites como uma grande ferramenta de divulgação, eu vejo mais as comunidades no Orkut, que é onde centraliza a maior parte das informações. Porque lá não é reservado a um grupo de fãs, é a todos os fãs aquele artista. Ou seja, quando vaza alguma coisa lá fora, no caso de um artista internacional, o primeiro lugar que vai sair, com certeza, vai ser na comunidade dele no Orkut. Nunca vai ser em outro meio, geralmente sempre é. Eles são os que dão os fulhos das notícias, eu acho que são os fãs nas comunidades, principalmente no Orkut. Mais cedo o Regis falou pra gente sobre o fã incondicional, sobre esse fã cego que segue a banda, independente do que aconteça. E dá pra fazer um aponte com isso, com o que a Mari falou, sobre essa coisa que os fãs têm de ir pra rua, de divulgar a banda. E eu queria saber se isso não pega um pouco, talvez, da ingenuidade dos fãs. Ou então, se as gravadoras, enfim, se as gravadoras se aproveitam dessa paixão dos fãs pra acabar divulgando os artistas com os fãs, como assessores de imprensa gratuitos. Então, eu, na minha opinião, claro, eu acho que as gravadoras não estão se aproveitando, até porque mesmo, na maioria das vezes, quem busca essa parceria com as gravadoras são os próprios fãs. Então, eu acho que é realmente o desejo dos fãs de divulgar a banda que ela gosta. Essa paixão que você falou, que as pessoas têm, levam elas a quererem divulgar, a quererem que o resto do mundo escutem a banda que ela gosta também. Então, eu acho que, realmente, tudo bem, pode ter o fã incondicional que vai lá e faz só pra chamar a atenção. Mas eu acho que tem um pessoal que leva mais a sério e eles realmente querem divulgar a banda. Não é porque alguém está pedindo ou porque vai ganhar alguma coisa. E sim porque, porque é normal, você está na escola, na faculdade, conversando com alguém sobre música, você recomenda a banda que você gosta pra pessoa ouvir. Então, eu acho que é só pegando essa coisa que todo mundo já gosta, que é falar sobre a banda que gosta, e levando pra, transformando isso em algo um pouco maior, que é divulgar tanto na internet quanto na rua, quanto fazer votação em massa pra premiações, MTV, pra votar na banda que a gente gosta, ou no cantor. Então, eu acho que, realmente, esse lance que você falou, eu acho que é um monte de parte dos fãs e realmente eles gostam de fazer isso. Pode falar. Isso é bacana de ficar bem claro, né? Que, assim, claro que a gente adora contar com a ajuda do fã-clube, mas a gente faz um simples convite, ó, tenho aqui um material importado, que de repente você não vai ter acesso, e que eu posso proporcionar pro seu grupo de amigos que gostam desse artista em questão, pra vocês fazerem o que quiserem. É muito difícil a gente estar empurrando eles pra rua, pra estar indo panfletar na rua. A gente não tem a menor ideia, nem nunca pensou em fazer isso. pelo contrário, a gente quer proporcionar pro cara que gosta daquele artista um diferencial, às vezes até emocional, porque a gente pode levar ele pra dentro do backstage, que é uma coisa que não tem preço e que ninguém conseguiria naquele momento. Então, a gente quer, mais do que nunca, proporcionar pro artista a interface com esse fã brasileiro da melhor forma possível. e nunca pensar em divulgar ou se aproveitar, divulgar sim, mas não se aproveitar do fã de uma outra forma que não seja essa. Eu queria falar a respeito de um assunto que ela tocou sobre votações em massa. Por exemplo, no ano passado a gente teve um caso no VMA da Taylor Swift que o Kanye West foi lá e tomou o microfone da mão dela porque ele achou injusto que ela ganhasse o prêmio. Ali eu acho que os fãs tiveram uma passada de culpa porque embora ela tenha um clipe bacana e tal interessante mas pelo fato de ela ter vários fãs de desocupados com idade tipo uma idade que só estuda e tal, não trabalha eles tiveram mais tempo votaram, enfim. Essa é uma questão que eu vejo assim de votação popular que os fãs acabam determinando o resultado de acordo com a quantidade que eles são. Independentemente que o clipe seja bom ou ruim eu acho que os fãs têm um poder nisso. e na questão da gravadora com os fãsites eu acho que os fãsites principalmente as ditas internacionais aqui no Brasil não funcionam só com os assessores de imprensa funciona também como gerente de marketing do artista aqui no Brasil porque os fãs desenvolvem concursos culturais na internet os fãs movimentam os fãs que fazem aquelas campanhas no Twitter para ficar no Twin Topics enfim eu acho que os fãs além de passar a informação para os outros fãs eles acabam sendo os grandes divulgadores os grandes mentores de ações promocionais desses artistas aqui no país ó pessoal vamos combinar um negócio vamos ser vamos falar francamente abertamente primeiro esse negócio de fãs sair para fazer panfletar isso não existe isso não existe eu nunca vi e nunca soube de qualquer caso de um fã clube que sai para panfletar na rua a respeito do seu ídolo isso é uma bobagem isso não existe segundo essa coisa da votação em massa isso também é uma vergonha porque esses prêmios por exemplo que são determinados pela votação do público você tem que colocar uma ferramenta que se não me engano acho que é o lance número do IP para justamente evitar que o fã que o mesmo fã fique votado votando 50 vezes na mesma banda e aí é o que acontece acontece aquelas premiações da MTV que só dá NX0 e Fresno por quê? e Ivete por quê? são fãs absolutamente retardados que não tem nada para fazer o dia inteiro e fica é 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 aí não outra pô caceta desculpa eu achei que tinha medo de não querer falar então assim e aí acontece esses fãs são absolutamente retardados e ficam gastando a grana da mesada e muitas vezes a grana dos pais em ligação telefônica para eleger essas bandas que são umas porcarias então o que eu acho é o seguinte é é eu acho que o fã-clube ele pode ser útil tanto para a gravadora como para o artista quando ele oferece quando ele tem a possibilidade de oferecer um conteúdo exclusivo seja por intermédio dos dos kits especiais e promocionais das gravadoras seja pela oportunidade de você ir num backstage de um show por exemplo e você filmar isso e você passar e colocar isso no teu site para que os frequentadores dos sites tenham esse acesso a um bastidor que ele normalmente não teria e também eu acho que é interessante que o fã-clube ele não abre um pouco mais o espectro e não proporciona isso apenas às pessoas que sejam sócios desse fã-clube eu não sei os fã-clubs cobram mensalidades não é então pois é não tudo bem então tem alguns fã-clube que cobram mensalidades assim se eles oferecem um conteúdo realmente exclusivo eu acho que para divulgar eu acho que quanto mais pessoas tiverem acesso a esse material melhor não tem sentido você ficar restringindo esse acesso somente a quem for sócio porque aí vira um negócio como outro qualquer você tem entendido você faz assinatura de uma revista tal e você recebe a revista na tua casa aí o fã-clube acaba virando um negócio como outro qualquer e essa capacidade de divulgação acaba sendo comprometida desculpa deixa eu fazer um comentário a respeito do que você falou dessa questão de mensalidade de fã-clube isso não existe mais aqui assim fã-sites eles acabaram virando um grande portal de notícia que faz interação com os fãs por fóruns mas é muito muito raro mesmo ver fã-clubs ver fã-sites que cobrem mensalidades dos fãs isso é muito raro mesmo e o objetivo agora do fã-sites é passar as informações do artista entre os fãs em primeira mão e proporcionar uma interatividade entre todos os fãs em primeira mão numas né porque na verdade hoje os fã-sites a grande maioria deles na verdade é um grande é uma grande um grande caldeirão de notícias que as pessoas do site catam dos outros sites e como ela mesmo diz traduzem o que isso é uma coisa muito perigosa porque tradução de texto em inglês é uma assim as pessoas infelizmente as pessoas aqui no Brasil mal sabem falar o português então quando você tem gente de fã-sites traduzindo entrevista isso precisa tomar muito cuidado porque isso muitas vezes é feito de maneira irresponsável e a gente falou muito dessa parceria das gravadoras com os fã-clubes só que a gente não vê essa união das gravadoras com blogs e é uma coisa que eu como blogueiro pelo menos não consigo entender eu queria saber se vocês acham que isso acontece por um medo talvez da gravadora vocês estão ouvindo? eu queria saber se vocês acham que as gravadoras tentam se afastar dos blogs por um medo da da grande possibilidade de de livre-arbítrio assim que eles têm ou se é eu não sei talvez por por eles não pertencerem que há muito tempo foi considerado a a a alta classe da mídia que seriam as mídias impressas ou os grandes portais porque as gravadoras ficam longe dos blogs eu acho que não tem essa essa aversão a blogs das gravadoras é justamente porque os blogs são muito mais em muito maior número do que um um fã clube oficial ou do que um site oficial um fã site como vocês quiserem chamar e as gravadoras também tem um poder de ação limitado a gente também não vai conseguir ter o mesmo brinde promocional de repente irreverente ou inédito em sei lá em dez quantidades vai ter em uma vai ter em duas porque o material a gente geralmente importa para poder dar para os fãs aqui no Brasil a gente também não vende esse tipo de material que fica bem claro então eu acho que é unicamente por conta disso porque a partir do momento que você tem um blog que ele mostra que tem um tamanho tão grande quanto um website ou um fansite ou um portal de notícias de um determinado artista e que você mostra uma movimentação para a gente com certeza a gente vai estar de olho em você para estar podendo ajudar nessa história o que acontece num blog é que eles pulverizam um pouco pode pulverizar ou não se for um blog para falar só do Green Day você vai falar do Green Day no caso se ele for um blog de fãs de artistas internacionais ele vai pulverizar e no caso do hot site ou do fansite ele vai ser mais específico então a gente pode atuar mais diretamente mas é só por isso não tem nenhuma aversão a blogs pelo contrário adoramos deles também saem muitas ideias e a gente está sempre olhando eu por um acaso estou sempre de olho em vários blogs tanto de jornalistas quanto de fãs para sempre a gente está tentando tirar um suco dali que a gente possa somar com uma ideia dentro de casa ver se ela é viável e poder pôr aquilo no mercado só um comentário também a respeito disso que ela falou sobre as gravadoras o volume de blogs que a gente tem aqui no Brasil é muito grande também no número de pessoas que trabalham nessas gravadoras e não dá também para vocês ficarem caçando tantos blogs para fazer concursos culturais enfim tentar tratar da mesma forma que trata um fansite aí como ela comentou também que o fansite toma uma partida de procurar as gravadoras eu acho que os blogueiros também deveriam fazer isso procurar as gravadoras visitar tentar fechar parcerias enfim porque sempre tem um assunto que está abundando e tal e eles podem fazer essa ligação com o assunto mesmo que o blog dele fale sobre inúmeros artistas e vários conteúdos de uma única vez olha só eu acho que o grande a grande vantagem dos blogs nesse universo todo é justamente a credibilidade que esse blog pode oferecer na hora de ele colocar por exemplo alguma matéria a respeito de uma determinada banda porque não tem sentido você você frequentar um lugar por exemplo onde você só vai encontrar resenhas positivas a respeito de um disco onde você só vai encontrar opiniões favoráveis a respeito de uma banda e o grande lance do blog é exatamente esse ele oferece uma como você mesmo disse tem um livre arbítrio um livre discernimento na hora de abordar um determinado artista que eu acho que esse que é o grande atrativo eu por exemplo eu costumo navegar por alguns blogs em que eu vejo determinadas resenhas e muitas vezes essa resenha ela é tão destruidora em relação a um determinado disco que eu fico curioso de ouvir o disco eu falei pô não se aquele cara que escreve bem pra cacete ele está falando tão mal desse disco pô eu quero ouvir esse disco pra ver o que esse cara falou então eu acho que esse lance o lance da credibilidade do blog ele é muito importante na hora por exemplo de divulgar um disco e eu vou falar uma coisa pra vocês com toda sinceridade você só obtém credibilidade na sua vida nesse sentido quando você oferece argumentos sólidos que embasem uma opinião positiva e principalmente quando você oferece argumentos sólidos que embasem uma opinião negativa então esse é o grande lance então eu acho que o blog por ele ter esse livre-arbítrio esse discernimento ele é absolutamente fundamental pra você divulgar disso qual é a graça que você tem de ir num lugar onde você tem só informação chapa branca nenhuma nessa última década a gente notou muito que as gravadoras tem trabalhado de uma nova forma ao invés de usar a massificação que elas usavam há algum tempo atrás elas estão focando muito na produção de material como boxes com toda a discografia de uma banda ou com DVDs com material especial parece que as gravadoras estão agora trabalhando de uma forma pra atender melhor as necessidades de fãs do que atender a necessidade de um público mais vasto isso está acontecendo mesmo? vocês sentem isso acontecer? eu sinto acontecer a gente lá na Warner está conseguindo determinar está conseguindo ir em frente com o D2C que é pra poder estar vendendo diretamente pro consumidor porque a gente tem experimentado cada vez sensações mais legais com relação a isso o público certo pro produto certo a fidelização do cliente é o que todo mundo está buscando então os fãs eles são fundamentais pro nosso desenvolvimento e a gente já percebeu que assim quando você lança um produto novo ele tem uma abrangência X se você lança um segundo disco desse produto que já não é novo aí ele já está em desenvolvimento ele tem um tamanho um pouco menor aí você já consegue tirar quem eram os curiosos e se você lança um terceiro disco você já tem o tamanho dos fãs porque eles vão são caras que participaram no primeiro disco participaram no segundo e querem ver o que vem de terceiro então isso depende muito mais do artista de qualquer outra pessoa e também da idade desse fã porque cada idade que o cara tem ele está curtindo um tipo de música diferente ou passagens da vida em cada momento ele está numa parte que ele gosta ou não gosta mas isso tem funcionado sim a gente tem voltado para isso porque os melhores resultados que a gente tem dentro de casa são para produtos que tem realmente uma movimentação maior de fã-clube artistas que tem um fã-clube mais ativo e o fã quando ele tem um item que é bacana que é de colicionador e que faz ele ter um um pouco mais do artista ele quer participar daquilo ele quer interagir com aquilo a gente tem maior sucesso como o caso de sucesso os bundles que a gente vende na internet o que é um bundle? um bundle é quando você junta uma música que está no disco de repente um remix que não está no disco e você junta e dá um booklet digital para esse consumidor então é como se fosse um combo o nome do bundle aqui no Brasil eu acho que é combo e aí você faz por um preço menor do que comprar os três separados e aí você é uma forma também de estar bonificando o cara por estar comprando aquele conteúdo então é bacana e eu acho que não só o Warner mas todas as outras gravadoras estão vendo cada vez mais isso então eu acho que até entra um pouquinho na discussão no debate que teve ontem sobre o fim do MP3 onde eles estão falando que hoje em dia a maioria dos fãs e tudo estão baixando CDs digitais então não tem nada físico para segurar para pôr na mão para chamar de seu acho que foi exatamente o que vocês estavam falando ontem então ao lançar essas edições especiais com vinil com livrinho com um monte de coisa extra realmente é mais caro é só que o fã vai ter orgulho de ter isso nas mãos ele vai juntar o dinheiro que ele tem os que são mais novos para conseguir comprar porque é um item raro e é um item que deixa o fã feliz você ter na mão não só o fã não só o fã e aí eu tenho uma versão com um DVD é óbvio que eu vou comprar uma versão com um DVD mesmo que ela seja um pouco mais cara porque na verdade o grande mérito da MTV e isso é uma coisa que é absolutamente inegável a MTV nos ensinou que ouvir a música não é mais o suficiente é importante que você veja o próprio sucesso do YouTube por exemplo é uma constatação disso então hoje não basta mais a gente vive numa época em que a gente sempre quer mais informações então hoje não basta apenas você ouvir o disco você quer ouvir você quer ver aquilo que está sendo tocado e você quer muitas vezes interagir com isso tanto que uma coisa que eu falo eu falei meu no dia em que você puder sintonizar na TV da sua casa o YouTube com a qualidade das imagens e TV que você que a gente vê hoje em dia no dia que você conseguir sintonizar o YouTube cara acabaram-se todas as redes de televisão vai todo mundo para o vinagre porque o YouTube ele vai te dar a oportunidade de você selecionar aquilo que você quer ver então hoje a gente não se contenta mais com isso então eu acho que seria uma estratégia bacana das bandas sempre propiciarem esse material adicional porque assim ninguém mais quer nós saber apenas de ouvir ouvir até que o último que o Green Day lançou foi um pack do 24th Century Breakdown que é o mais novo CD deles onde vem três vinis o CD o download digital também e um livro com todo um artwork especial feito somente para essa edição e era limitada tem somente cerca se eu não me engano uns 4 mil no mundo inteiro custava 150 dólares é um preço meio amargo só que vinha com muita coisa e como era uma tiragem exclusiva os fãs caíram em cima assim que colocaram para pré-venda nossa tipo muita gente estava comentando nossa vai lançar vai ser muito caro ninguém vai comprar que nada rapidinho já esgotou porque o pessoal realmente tem agora eu estava falando não satisfaz mais só ouvir a música gosta de ir atrás de outras coisas gosta de ter aquilo na mão e o lance de ser exclusivo dá um gosto a mais de não ser só um CDzinho ser alguma coisa tipo nossa só eu e mais nenhuma pessoas no mundo inteiro tem então tipo eu sou foda da pessoa sempre assim mas também é legal não só para quem é fã como ele disse também para quem é fã de música em geral você tem algo mais trabalhado do artista que vai além da música e já pode até passar um outro tipo de mensagem através do tanto do artwork quanto os seus lançamentos em vinis que estão muito populares hoje e não para por aí além do do fã querer ter o seu material exclusivo entre astros artistas e material diferencial ele também gosta de expor para os outros fãs por exemplo quando você quando ela comprou esse box do Green Day com certeza ela ficou com a vontade de por exemplo na comunidade do Green Day do Orkut e colocar olha eu já tenho o meu e tal se expor ela acaba tipo mostrando para os fãs que ela tem desperta um interesse entre os outros fãs e ela vai se mostrar que ela é uma fã diferente por ter esse produto eu queria abrir agora para a pergunta do público oi meu nome é Wilkin eu queria fazer uma pergunta para está ligado mas está baixo tem que gritar meu nome é Wilkin eu queria fazer uma pergunta para eu queria fazer uma pergunta para a moça da Warner que os fãs tem interesse por comprar material exclusivo a gente sabe disso por exemplo o Kiss é uma máquina de fazer dinheiro não à toa o Kiss vem de geladeira vem de carro há muito tempo hoje a gente sabe que CD a música não vem de CD só a música não vem de CD eu acho que sim no futuro provavelmente só os fãs vão comprar você acha que só os fãs vão conseguir manter esse modelo da indústria fonográfica vocês já estão pensando num outro modelo para trabalhar a indústria fonográfica porque só a venda de CDs não vai dar conta repete o finalzinho só os fãs vão comprar o que? eu não entendi desculpa é que assim eu acho que no futuro só os fãs vão comprar CD a maioria das pessoas vai baixar a música mesmo eu acho que o CD vai conseguir vender uma tiragem igual de um livro é lógico sempre vai ter um pau no coelho mas vai vender igual a um livro você acha que essa tiragem reduzida vai conseguir manter o modelo da indústria fonográfica vocês já estão pensando num outro modelo o que seria isso daqui para frente é quem tiver essa resposta eu acho que é o cara mais feliz do mundo e deve estar sei lá deve estar ficando bem rico bem lá do lado do Steve Jobs é uma pergunta que ainda não tem resposta a gente vem estava até conversando sobre isso com o Regis Navan vindo para cá a gente tem cada dia pensado realmente em como se reinventar porque a disseminação da música pela internet é cada vez mais abrangente a venda do disco é cada vez menor do disco físico a venda do digital cresce timidamente e a gente continua precisando sobreviver a gente paga salário para pessoas que tem família e que trabalham dentro da gravadora eu estou lá há 13 anos e já vi diversos barcos que vão várias pessoas embora e isso tudo porque esse mercado vem realmente diminuindo tem algumas estratégias já que já estão sendo colocadas em prática uma junto aos artistas com novas propostas de contrato e tem também novas experiências em lojas sendo experimentadas por diversas gravadoras a gente também tem uma outra vertente dentro da gravadora artística que também está tentando inovar como é por exemplo a gente está contratando não só música para ser conteúdo de gravadora e sim marcas e outras formas de conteúdo no caso da Warner por exemplo a gente tem a conta do Corinthians a gente vende todos os conteúdos do Corinthians isso não deixa de ser uma forma de se reinventar e de estar buscando além da música uma outra forma de estar disseminando o conteúdo mais alguém tem alguma pergunta alô está dando para ouvir eu queria perguntar melhorou alô alô eu queria perguntar para vocês eu esqueci o nome de vocês desculpa que são de fansites eu sou fã da banda Bon Jovi há 25 anos que eu já estou com 40 anos então faz muito tempo que eu sou fã então eu queria perguntar para vocês que tem fansite que curtem banda vocês acham que vocês vão gostar assim há muito tempo porque assim eu percebo que muita gente que gostava comigo hoje já nem lembra mais do Bon Jovi o tempo vai passando e as pessoas vão gostando de outras bandas de outras músicas às vezes até de outros ritmos a pessoa era roqueira vira pagodeira e assim vai o que vocês sentem do pessoal que é fã que vocês conhecem vocês mesmos vocês acham que por exemplo o Green Day você gosta quanto tempo você acha que isso vai ser para o resto da sua vida o que você pensa sobre isso então eu particularmente sou fã igual sou hoje porque eu já conheço o Green Day há algum tempo mas eu me tornei fã mesmo fazem 6 anos porque assim eu tenho 18 anos então realmente não tinha como eu ser fã do Green Day há tanto tempo assim porque eu realmente era muito novinha e eu comecei a surtir interesse na música assim com os meus 8, 9 anos que a gente começa a prestar atenção mesmo antes disso não é aquela coisa e quando o meu fansite eu lancei ele em julho mas antes do meu próprio fansite eu já trabalhei em outros fansites do Green Day postando notícias fazendo traduções essas coisas mas aí eu decidi abrir o meu e eu decidi focar um pouquinho mais jornalisticamente porque eu acho que muito fansite até como ele mesmo falou fica colocando muita opinião falando assim só olha que foda vem todo mundo ouvir isso aqui agora porque é muito bom sabe eu acho que é mais legal a gente passar a notícia de um jeito claro que não vai ser 100% neutro isso é impossível porque a gente é fã da banda e o site é da banda então você inviabiliza completamente o seu discurso não o que eu quis dizer é que tem muito fansite que é que dá totalmente opinião no post já no meu site eu não coloco a minha opinião direta lá eu passo a notícia mas eu acho que sempre vai ter aquela coisa de de que você disse de ter que ficar passando as críticas negativas essas coisas eu acho que assim a gente como fã a gente não tem como ser 100% neutro por mais que a gente queira ser entendeu no meu site eu tenho que ser mais do que em outros fansites é isso que eu quis dizer mas não é uma questão de ser 100% neutro mas assim é a questão de você ter o mínimo de racionalidade é porque assim se você se propõe a passar as notícias de uma coisa você tem que ter o mínimo de distanciamento pra você poder oferecer essa informação porque senão você vai fazer uma filtragem que não tem sentido aí fica aí fica a informação chapa branca por exemplo minha filha você você que é fã do Bonjove há quantos anos você é fã do Bonjove 25 anos Deus que me perdoe isso mas por exemplo você reconhece que muitas vezes o Bonjove fez uns discos muito ruins então não tem então não não estou te ouvindo nada não estou não mas vem alô e assim como fã teve várias fases do Bonjove que eu não gostei teve discos que eu não gostei mas como fã eu compro esses discos porque até pra eu poder ter essa essa percepção eu tenho que ouvir eu tenho que eu tenho que não ok não você tem você tem o discernimento você reconhece por exemplo que ele fez muita merda na carreira sim reconheço com certeza você tem o mínimo você por exemplo talvez seja uma pessoa que possa realmente ser uma fonte de informações a respeito da banda agora esse pessoal de fã club histérico que fica se masturbando enquanto ouve o lançamento da banda esse tipo de informação não tem credibilidade nenhuma não, eu acredito que a partir do momento que a gente vai, o CD novo do Green Day por exemplo ao primeiro momento quando eu ouvi eu fiquei louca claro, sou fã mas agora que já passou um tempo que lançou o CD em maio tem música no CD que eu nem ouço porque eu não acho legal porque eu sou louca pelo Green Day sou muito louca pelo Green Day mas eu não vou ficar enfiando no meu ouvido uma música que eu não achei legal só porque é do Green Day então eu entendo o que você quis dizer isso é verdade tem gente que vai falar assim ah não, eu vou ouvir porque é do NX Zero então eu quero ouvir o CD inteiro porque é sempre igual mas voltando a pergunta que ela tinha feito voltando a pergunta que você tinha feito sobre se você acha que vai ter continuidade ou não olha eu acredito que eu ainda vou continuar gostando muito do Green Day porque já passou porque eu já fui fã de muita coisa passageira de Harry Potter qualquer coisa quando era mais nova e o Green Day já não passou daquela fase de ser tipo ah o Green Day já é mais aquela coisa assim de fazer parte do meu dia a dia de as letras as atitudes dos integrantes da banda que eu acredito que você também tenha um lance assim com o Mon Jovi e também eu tenho como exemplo o meu namorado ele é fã de Green Day há 17 anos foi nos dois shows então ele é tipo e você sabe tipo a gente segue a carreira da banda ouve o que é bom o que é ruim e sabe reconhecer mas nunca nunca deixa de gostar da banda só porque fez algumas médias reconhece as médias mas continua amando a banda do coração exatamente deixa eu responder também a ela meu ponto de vista quanto a duração da fama de uma banda por exemplo há 10, 15 anos atrás eu acho que os Hansons e os Backstreet Boys eram tipo a Lady Gaga de hoje a Britney de hoje talvez enfim e hoje em dia essas bandas ainda tem fãs o Hanson ainda tem fãs tem fansites do Hanson tem fansites do Backstreet Boys eu acho que diminui alguns artistas não conseguem se manter mas nunca acaba sempre continua então eu acho que independentemente de um artista lançar discos ruins enfim sempre ele vai ter fã sempre ele vai ter sua fã base para sustentar no mercado eu acho que ainda tem mais uma coisa que é interessante de observar que assim eu acho que o fã existe durante toda a vida durante toda a vida a gente curte música a música é uma coisa muito agradável ela é muito fácil de ser aceita ela está em qualquer lugar ela é fácil hoje em dia tem cada vez mais equipamentos portátiles você pode estar acessando mas o que a gente observa é que tem uma faixa etária que é muito mais ativa para estar focada nos fã clubes que é uma faixa etária assim dos jovens o jovem hoje vai até 35 anos mas é uma faixa etária que é muito mais ativa então talvez o que atinge essas pessoas nessa faixa etária seja mais disseminado pelas redes por essa faixa etária por eles serem mais ativos nesse momento na internet mas o fã existe fã de todas as idades Oi eu concordo bastante com o Regis porque eu trabalho numa empresa que tem um blog fala um pouquinho mais alto querida por favor eu trabalho numa empresa chama Cunex a gente está com o estande aqui e eu que cuido do blog deles e entre vários assuntos ou muito um que eu coloco muito ali tenho bastante contato com as gravadoras também em relação a música e quando e eu também cuido dessa parte de relacionamento com os fãs e realmente é muito complicado você lidar com o fã porque ele não coloca o que o que é pra ser colocado que são as notícias ruins as coisas negativas eu vejo vários sites de fã clubes e realmente só tem um lado e isso é um problema porque a gente a gente que acaba querendo também passar essas coisas a gente tem que a gente não pode é ir a partir do fã club por exemplo logicamente a gente vai ter a nossa opinião mas como empresa eu não posso ter uma opinião minha tem que ser uma opinião mais imparcial possível mas esse problema que tem dos fã clubes ele existe e ele é complicado porque se você faz um comentário vai tentar conversar com o fã club sobre tal ponto eles não conversam eles acham que você pode estar ofendendo o fã club e não é isso eu acho que tem que se criar uma discussão do que foi bom do que foi ruim naquele momento e eu acho que os fã clubes não são reais hoje pelo menos eles não tem esse discernimento do que é bom e publica para as pessoas entre eles pode ser que role mas para o site ali não rola exatamente normalmente não vai em fóruns da banda essas coisas a gente posta as críticas ruins as críticas boas entre a banda e nem é sempre que entra tudo para o site é verdade é verdade isso que você disse e é verdade você disse várias vezes que a gente coloca muito seu lado positivo sim é verdade mas eu acho que o legal é ter os blogs igual o seu e o dele onde eles podem ver os outros lados se eles não estão satisfeitos com o que eles estão vendo no nosso site eles podem procurar em outro lugar entendeu a gente não é dono de tudo sobre a banda eles tem várias fontes para poder procurar eu fiz questão no começo da minha da minha explicação da minha desse debate aqui deixar muito claro que existem dois tipos de fã só que tem uma coisa o fã estérico aquele fã absolutamente que fica que é inconveniente inclusive quando encontra com seu ídolo aquele fã absolutamente irracível que é incapaz de encontrar defeito no seu ídolo esse fã é um idiota um idiota um ser idiota então é muito difícil você estabelecer um diálogo com um idiota porque o idiota ele primeiro ele não vai entender o que você vai dizer e o idiota só vai ouvir aquilo que interessa a ele então esse tipo de fã para pegar o mote do tema desse 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 debate esse tipo de fã não é interessante que ele seja um divulgador do artista até o próprio artista ele vai ficar constrangido de saber que o trabalho dele está sendo divulgado está sendo disseminado por um idiota porque a visão dele já é uma visão de idiotia só um comentário também desculpa a respeito dos fansites mostrarem só um lado o que acontece existe fansites concorrentes com certeza ela tem um fansite do Gui Dei que é concorrente do dela se ela chega lá se ela for criticar a banda tá ela tem a opinião dela mas se ela for passar isso no fansite dela ela faz o risco da audiência dela correr para o outro fansite entendeu então eu acho que pera um pouquinho peraí mas aí você está falando você está falando de uma coisa que é até meio contraditório porque se uma das funções do fansite é divulgar o trabalho da banda então esses fansites não podem ser concorrentes porque afinal de contas eles estão trabalhando dentro de um objetivo comum sim um objetivo comum mas o que acontece se ela tem um fansite do Gui Dei e eu tenho um fansite do Gui Dei a gente primeiro vai começar uma disputa com a gravadora quem é que vai ter mais atenção quem é que vai ter mais brindes quando a banda vem aqui ao Brasil quem é que vai conseguir mais privilégios tudo acontece em relação a isso aí depois vem outra coisa vários fansites só concluir vários fansites hoje geram receita e aí entra no lance do dinheiro então se ela se unir comigo no caso eu tenho um fansite do Gui Dei ela vai acabar desvalorizando o produto dela porque ela ganha com isso também ela ganha ou seja então você está dizendo o que você está dizendo na verdade que o fansite ele é acima de ser um local de disseminação de informação ele é um ele é um modelo de concorrência sim como é que você pode ter isso como uma fonte de informação sendo que o objetivo principal é você conseguir mais page views do que o outro muitas vezes o fansite ele pode dentro dessa ótica que você está dizendo o fansite ele muitas vezes ele pode até mesmo criar factóides para receber mais page view não pode? cadê a credibilidade? mas essa questão que entra acaba se tornando um concorrente não só pela audiência mas sim pela atenção da gravadora aonde parte tudo a questão da guerra entre fansites e são guerras de tipo de mandar e-mails para a gravadora tipo uma acusando o outro por exemplo se ela falar mal da banda no site o concorrente dela vai pegar o post dela falando mal da banda e vai mandar para a gravadora olha o fansite que você apoia está falando mal da banda entende? porque só mostra o seu lado ela pode querer falar criticar a banda mas só que ela não pode porque primeiro ela tem um compromisso com a audiência com os outros fans que sabe que se ela faltar por respeito com o artista eles vão procurar outro lugar olha só deixa eu fazer a tréplica aqui porque a gravadora ficou no meio e eu acho que assim essa concorrência entre vocês eu acho super saudável mas isso não é porque a gravadora dá mais incentivo para um ou para outro o que a gravadora está observando aí é a quantidade de pessoas que vocês podem mobilizar partindo daquele sítio então é claro que o meu canhão eu tenho um brinde você acha que eu vou dar para um canhão que tem 10 e para um canhão que tem 5 mil eu tenho que dar para um canhão que tem 5 mil então assim ela não é nem um a gravadora não vai estar observando esse lado a gravadora acho que está meio neutra nessa história porque ela quer que fiquem falando do Green Day bem ou mal quanto mais falar para a gente melhor ele levanta polêmica a banda fica ativa fica em vários canais fica em todos os lugares possíveis mas voltando agora a parte lá do Bon Jovi essa parte do artista que a gente parou aqui que o artista não quer também que o fã seja xiita isso é mais pura verdade o artista tem vergonha daquele fã xiita daquele fã que quer entrar no palco e que o artista tem medo desse tipo de fã porque a gente já viu vários casos de fãs que mataram os artistas né Johnny Enno vai um monte aí na verdade os artistas eles andam disfarçados na rua justamente para evitar esse tipo de imbecil você está entendendo justamente porque se não fosse por causa desse tipo de imbecil o artista o cara entraria o Bono entraria aqui no Camp Party e todo mundo iria numa boa falar com o cara mas não como tem esse tipo de idiota eu só vou só vou contar o tema para passar para aquele cara Oi todo mundo bem vindo eu segui sou o Davi Rocha eu estou fazendo aqui o live blog no portal MTV pelo Twitter e pelo portal e eu perguntei no Twitter se algumas pessoas queriam fazer perguntas porque o pessoal está acompanhando pela internet aí tem duas perguntas de dois fã clubes o Muse Brasil perguntando para a Carla que relevância tem um fansite para fazer uma apelação através de uma campanha ou petição para que o ídolo venha ao país e outra pergunta do MDC Thalia que é um fã clube da Thalia que existe desde 1991 perguntando até onde um fã clube pode trabalhar meu Jesus Cristo jura por meus pelo menos a descrição do perfil da Thalia a descrição do perfil do Twitter do MDC Thalia diz que o fã clube existe desde 1991 lembra do idiota que eu falei enfim eles perguntam até onde um fã clube pode trabalhar seu artista fora da internet mas sem sujar sua imagem e é isso as duas perguntas que eu peguei aqui do pessoal da internet com certeza o fã fazer uma campanha para trazer o artista para o país é mais um argumento que a gente tem para mostrar para o selo de que a movimentação com relação àquele artista aqui nesse pedaço existe então isso é super válido façam suas movimentações que a gente está de olho nelas e isso chama a atenção dos selos sim passar para ela pô fã clube da Thalia é dose para mamute hein vamos fechar com a pergunta dela então pô tem que apertar um botão chamado mute para falar não faz sentido nem na verdade eu não ia perguntar nada eu só ia fazer um comentário é porque eu acho que essa parada de fã clube ela acaba sendo de um tipo de pessoa para o mesmo tipo de pessoa você acaba passando a informação para as pessoas que vão ouvir do jeito que você quer que seja ouvido e elas vão ouvir daquele jeito o rei estava falando pô mas aí o fã clube só vai falar bem do artista eles falam é só vai falar bem porque as pessoas não querem ouvir o contrário de fato elas não querem tanto que quando elas começam a ter um pouco mais de ensinamento elas crescem sei lá elas tem 14, 15 a pasta do 25, 26 foi como ele morre eu tive o que aconteceu com o pagode vocês lembram que tinha uma época que era um inferno que você tinha 728 grupos de pagode todos fazendo o mesmo som porque que o pagode graças a Deus foi pro vinagre porque as fãs cresceram elas saíram da adolescência entraram na juventude e olharam pra trás e falaram puta que pariu eu era fã do molejo você tá entendendo então a pessoa quando ela olha pra trás ela fala eu acho que é muito comum você não ter discernimento até pra até não ter uma certa uma certa apuração do gosto pra você olhar um cara apesar de você ter gostado dos oito CDs que ele fez e olhar o nono e falar puta mas isso é uma merda é normal isso quando você tem 15, 16 eu acho que você quer se incluir num grupo tipo eu tive um eu tive um fã clube tá ligado eu tive um fã clube do Pearl Jam quando eu tinha dos 15 dos 14 dos 17 e pô eu participava eu traduzia texto eu atualizava o site e aí o pessoal foi crescendo então é no fórum só tem meia dúvida de nerd que não faz não transa não tem nada e fica o dia inteiro por isso que também é muito importante pro artista saber renovar o seu público porque o público cresce junto com o artista então se o Pearl Jam quando você tinha 14 anos te interessava e hoje em dia não te interessa mais ou ele tá parado no mesmo artístico que ele tinha naquela época e não evoluiu né e perdeu você ele só vai falar pra aquela faixa etária ou ao contrário então cada vez mais importante que os artistas renovem o público sabe o que aconteceu na verdade isso que aconteceu com você acontece com muita gente porque que você muitas vezes você deixa de gostar ou deixa de acompanhar o seu artista favorito porque ele para de fazer clips pode reparar que várias bandas que vocês gostam pode pegar qualquer uma as músicas mais famosas e as músicas mais aguardadas no show são as músicas que tiveram videoclipes então o que acontece hoje é e o que eu acho que os vídeos salutar que a MTV volte a a colocar mais clipes na programação e parar com esses programas de namoro que era um negócio insuportável é você voltar a vincular o som à imagem porque isso certamente vai cativar muito mais o fã que está que está começando do que propriamente aquela pessoa que ah eu adorava pijama mas agora não gosto mais por quê? porque eles pararam de fazer clipes praticamente então você deixou de ter aquele vínculo com a imagem e o som e você por uma questão até o hormonal você passou a se interessar por outras coisas não é verdade é verdade passou a se interessar por outras coisas e assim acontece com todo mundo deixa eu fazer um comentário a respeito do que você falou sobre a MTV não passar mais videoclipes na semana passada a MTV trouxe de volta o disco MTV agora com o nome de top 10 então a MTV tentou está tentando trazer novamente o clipe da programação o top 10 eu acho que está sendo um ponto alto mas só que acontece votações em massa então todo dia você tem Britney Spears em primeiro lugar Lady Gaga em primeiro lugar sempre são os mesmos artistas ou então piores agora os fãs de uma cantora do SBD daquele revés sério enchem o saco do pessoal da MTV você vai no Twitter eles estão lá colocando aí na parada colocando aí na parada então acho que não faz também muito sentido voltar com o videoclipe dessa forma assim só com paradas de sucesso que vão ser manipuladas por um grupo de fãs que tem uma maior influência porque são mais desocupados entende? mas você resolve a própria MTV resolveria esse problema se ela não sei se isso é possível eu sou um velhinho não sou um cara antenado em novas tecnologias mas isso seria facilmente resolvido pela MTV se ela desenvolvesse uma ferramenta em que a pessoa votasse não por telefone mas ela votasse pelo site e pelo IP não é isso na internet o próprio site da MTV estimula você votar mais de uma vez pois é se a própria MTV estimula esse tipo de coisa nada mais enganoso do que esse tipo de programa não tem sentido pra você ter uma votação fidedigna seja onde for vá tem votação nem só IP é porque os fãs conseguem manipular isso também tem que ser um cadastro e tipo um cadastro com todo tipo de informação pra que não haja nenhuma tipo nenhum fake enfim que seja uma votação segura agora você falou você ainda tem o teu saco enchido por fã do RBD é isso? eu não entendi você falou que ainda você recebe reclamação de fã do RBD? sim existe isso ainda? existe isso ainda não porque acabaram mas só são carreiras só pois é mas o que aconteceu com os fãs do Rebeldes por exemplo que morreram graças a Deus é que os fãs cresceram é a mesma coisa pois é nesse sentido não há diferença entre o fã do Pagode e o fã do RBD a pessoa cresce mas ainda existe um número muito grande e um número que incomode Jesus Cristo pois é deixa eu só fazer só mais um comentário a respeito mas é um assunto que eu queria colocar em pausa aqui também que é a questão do debaixo e quando eu li a sinopse que são os fãs dos novos divulgadores eu lembrei de uma banda e tal uma banda nova e tal Tim McFly lá do Reino Unido e como eles não são americanos e tal era meio complicado inserirmos aqui no mercado brasileiro e aí eles foram lançados na mesma época que o Jonas Brothers Jonas Brothers tem todo o suporte da Disney e tal e aí tipo o trabalho fica fácil já o McFly aqui no Brasil por exemplo a gravadora deles não tinha os direitos para lançar aqui no Brasil o seu lá fora não queria que eles fossem lançados aqui e aí começou o movimento de fãs foi crescendo 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 aí de repente no final de 2006 mais ou menos McFly tinha enormes comunidades a banda já podia vir aqui para o Brasil sem ter lançado um disco aqui no Brasil aí a gravadora acordou mas a gente era mais demais o McFly calma deixa eu contar deixa eu concluir o McFly tipo criou o próprio selo lançou o disco pelo próprio selo foi distribuído aqui no Brasil para uma outra gravadora entrou em novela que aumentou mais os fãs veio para o Brasil duas vezes no ano passado se eu não me engano e enfim a banda andou sozinha só por causa da internet por causa dos fãs é um exemplo nítido eu me conto assim eles são o mesmo segmento de Jonas Brothers eu acho até que um pouco mais de rock mas a diferença não é tão grande assim mas o que eu avalio isso no McFly é que eles conseguiram formar uma fanbase aqui no Brasil sem gravadora e só por causa da internet então o tempo acabou eu queria agradecer todo mundo que veio que ficou até o final queria agradecer aos participantes a MTV por ter feito o convite e é isso então obrigado 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 obrigado